Fundada em 1943, a Colônia Santa Marta surgiu como parte de um programa que consistia em transferir portadores da doença conhecida à época como lepra para a área restrita. A iniciativa defendida no período pelo médico-sanitarista Belisário Pena acarretou outros problemas aos pacientes, a exemplo da privação do convívio familiar e social, bem como o preconceito e a discriminação gerada pelo estigma da doença. Morador do residencial Santa Marta há 23 anos, Luiz Machado falou sobre as dificuldades que enfrentou ao longo dos anos e sobre as mudanças ocorridas. As pessoas antigamente, não é do meu tempo, mas eles falam aqui, todo mundo dos mais antigos conta, que não podia entrar, aquela coisa, era barrada ali na entrada, então a pessoa vinha, parente, tinha até um vidro que a pessoa ficava do lado, só vinha pelo vidro, falava, não podia ter contato. Hoje não, vem todo mundo dentro e sai, não tem nada a ver, os próprios médicos, tudo, entra, traz família, tudo, você vê que melhorou muito. Hoje a unidade funciona como hospital de dermatologia sanitária. 23 pacientes que tratam sequelas da rancenise ainda permanecem no residencial Santa Marta. O HDS também recebe pacientes com outras patologias, que são encaminhados pela central de regulação. A gente não faz atendimento direto para a rancenise, o que nós trabalhamos aqui são com as sequelas da rancenise, as feridas, as deformidades, então a gente dá esse suporte para esses pacientes e fazemos atendimento geral nas especialidades que a gente oferece, nas áreas de atendimento multiprofissional, essas vagas são ofertadas para a central de vagas, e a gente mais do que quintuplicou, vamos dizer assim, a capacidade de oferta da unidade em todas essas áreas. Atualmente o hospital é administrado pela Associação Goiana de Integração e Reabilitação. Após feito o repasse da gestão para a organização social, foram realizadas adaptações estruturais. Nós fizemos uma reestruturação de todos os serviços, com a reforma básica para dar melhores condições de trabalho para os trabalhadores e para os usuários dos setores de ambulatório de especialidade, ambulatório de feridas, setor de fisioterapia, setor de terapia ocupacional, que é a casa viva. Esses setores foram amplamente reformulados, foram equipados e foi feita também uma reposição de profissionais. Presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social na Assembleia, o deputado Gustavo Seba, do PSDB, avaliou positivamente o trabalho realizado. Particularmente não conheci essa unidade e fiquei surpreso ao ver a qualidade do atendimento aqui disponibilizado, trabalhado ambulatorialmente, a qualidade, o carinho, o respeito com alguns pacientes que são remanescentes ainda das internações compulsórias. Se não me engano, são 23 pacientes que ainda permanecem aqui como a casa deles, não são nem como pacientes, são moradores desse local, são respeitados, atendidos com muito carinho, com toda a estrutura, tanto médio quanto social, multiprofissional disponíveis a eles. E a parte de ambulatório, a parte de reabilitação, a parte de curativos, que é o grande forte aqui do hospital, aqui do HDS, que é um modelo a ser seguido. O parlamentar ainda destacou medida proposta pelo executivo, que prevê a criação de um complexo hospitalar no local, destinado ao tratamento de idosos. O HDS aqui, ele tem uma área muito grande, que possibilita uma expansão estrutural, ele tem profissionais competentes, ele tem todas as condições, hoje gerido pela organização social, de ter essa expansão e de poder ampliar esse atendimento. Tenho certeza que vai ser um grande projeto.